No vídeo anterior, você viu que a despesa pública é realizada em fases. Primeiro, há o empenho, que é a reserva de recursos no orçamento para determinado gasto. Depois, vem a liquidação, quando os bens, serviços e obras contratadas são efetivamente entregues e verificadas pelo governo. Por fim, temos o pagamento, aos fornecedores. Todas essas fases devem se completar dentro de um mesmo ano. Em linguagem orçamentária, devem acontecer no mesmo exercício. Porém, como você também viu no vídeo anterior, pode acontecer de todas essas fases de uma despesa não estarem concluídas até o fim do ano. Quando isso acontece, temos dois cenários possíveis. A despesa pode ser simplesmente cancelada no final do exercício ou ser inscrita em uma classificação chamada de restos a pagar. Ser classificada como restos a pagar é o que permite que a despesa continue a ser realizada no ano seguinte. Dependendo das fases que já tenham sido concluídas, essa despesa será inscrita como restos a pagar processados ou restos a pagar não processados. Isso pode parecer um mero jargão orçamentário, mas não é. Para entendermos a diferença, vamos voltar ao nosso exemplo da reforma da escola. Imagine que a obra foi autorizada no orçamento e teve seus recursos empenhados, mas nenhuma providência foi efetivamente tomada. O projeto não foi encomendado, o material não foi comprado, e a mão de obra não foi contratada. Ou seja, o gasto orçado não saiu do papel. Nesse caso, uma das opções que o governo tem é simplesmente cancelar a despesa prevista. Se o governo decidir não cancelar a despesa orçada para reforma, esse gasto poderá ser inscrito no orçamento do ano seguinte como restos a pagar não processados. Essa mesma classificação vale para quando a despesa empenhada já estiver em andamento, mas a liquidação ainda não tiver acontecido. Por exemplo, se o projeto da reforma da escola foi encomendado e os materiais comprados não foram entregues, isso significa que a despesa já está em andamento, mas não foi concluída e nem verificada. Ou seja, ela ainda não foi liquidada. Nesse caso, o gasto também deve ser lançado como restos a pagar não processados. Agora, imagine se a reforma da escola foi totalmente concluída e verificada pelo governo, mas os fornecedores não receberam pagamento até o final do exercício. Nessa situação, a despesa tem que ser inscrita em restos a pagar processados, para que no ano seguinte os fornecedores possam receber do governo. Por conta disso, é bom você saber que quando o governo inscreve uma despesa em restos a pagar, processados ou não processados, isso faz com que no exercício seguinte haja despesas sendo feitas com recursos do orçamento do novo exercício junto com despesas do orçamento anterior. Portanto, quando você souber que o governo pagou determinada quantia para a reforma de escolas, por exemplo, parte desses recursos pode ter sido para pagar despesas do exercício atual e parte pode ter sido de despesas inscritas em restos a pagar de anos anteriores. No portal do Senado, você encontra um sistema com todos os dados do orçamento federal, o Siga Painéis. Uma das seções do Siga Painéis é o Painel do Cidadão, onde você pode acessar as informações do orçamento sem precisar ter um conhecimento técnico do assunto. Lá, quando acessar o total de uma despesa, você verá que o valor pago é identificado como pago mais restos a pagar pago. Isso significa que o valor mostrado se refere aos gastos do exercício corrente mais o valor pago como restos a pagar de exercícios anteriores. Agora então você já sabe. Quando uma despesa está autorizada no orçamento, mas suas fases não são concluídas até o fim do exercício, essa despesa pode ser lançada no orçamento do ano seguinte como restos a pagar. Se a despesa já foi empenhada, mas nada ainda foi feito ao final do ano, essa despesa poderá ser cancelada ou inscrita como restos a pagar não processados. Se a despesa já estiver em andamento, mas ainda não tiver sido liquidada, nesse caso também, ela será lançada no orçamento seguinte como restos a pagar não processados. Já se o objeto da despesa, como a reforma da escola do nosso exemplo, tiver sido entregue e verificado, mas o pagamento não tiver sido feito até o fim do ano, nesse caso, a despesa deverá ser inscrita como restos a pagar processados. E, por fim, para saber o quanto o governo gastou em um determinado item do orçamento, é preciso somar o valor pago autorizado pelo orçamento do ano corrente com os valores dos restos a pagar pagos referentes aos orçamentos dos anos anteriores. Para mais vídeos da série Orçamento Fácil, se inscreva em nosso canal. E se você acha que outras pessoas também deveriam aprender mais sobre orçamento público, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Fó! 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 Obrigado.